Na manhã desse sábado, pouca movimentação em frente ao hospital onde está internado o cantor Cauã. O estado de saúde do sertanejo ainda é grave. A família tem enviado notícias por meio de notas produzidas pela assessoria da dupla. A de ontem diz que Cauã respira com a ajuda de equipamentos de ventilação por 24 horas. Um desses aparelhos é uma máscara que cobre todo o rosto e que provoca um certo desconforto nos pacientes. A própria família contou que o Cauã reclamou bastante do uso desse equipamento. Mas disse também que nos últimos dias ele tem tolerado mais essa ajuda para respirar. Os pulmões do cantor chegaram a ficar comprometidos em 75% por causa da doença. Mas segundo a família, Cauã vem apresentando pequenas melhoras. O irmão do sertanejo, que se curou da covid, chegou a contar para a equipe da Record TV Goiás que Cauã está orientado e acordado o tempo todo. E muito preocupado com os pais, que também foram contaminados pelo coronavírus. E a última notícia da família é de que mais uma internação foi necessária. Como se já não bastasse toda a luta do Cauã pela vida, ontem mais um acontecimento para preocupar a família. O pai do Cauã, o seu João Máximo, já estava positivo para a covid, mas sem apresentar nenhum sintoma. Ele começou a passar mal, então precisou procurar uma emergência e foi internado também na UTI desse mesmo hospital. Seu João Luiz Máximo passou por uma tomografia ontem, que indicou comprometimento dos pulmões entre 25% e 50%. No último contato, a família agradeceu as orações dos fãs e disse que confia na cura de Cauã e do pai.